Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! É, torcedor do Peixão, no último sábado, o Santos apenas empatou com a Ferroviária no Canindé por 1x1. O Mendoza marcou para o Santos e John Kennedy marcou para a Ferroviária. Com isso, o Santos chegou apenas a 6 pontos em 5 jogos, ou seja, em 15 pontos disputados, conseguimos apenas 6, com um aproveitamento de 40% no Paulistão até o momento. E para piorar a situação, nós, torcedores do Peixão, recebemos uma péssima notícia na tarde deste domingo, dia 29. Isso porque a Inter de Nimeira venceu o Ituano por 1x1, e em tese, isso não iria interferir em nada. Porém, com a vitória, chegou aos 7 pontos e acabou passando o Santos, deixando o nosso glorioso Peixão na lanterna do Grupo A. A novidade deixou os torcedores do Santos bastante apreensivos a respeito do futuro da equipe no Campeonato Paulista. Isso porque existe uma preocupação a respeito de um eventual rebaixamento no Paulistão. Neste exato momento, a preocupação já tomou conta de nós, torcedores. Menos para o Andrés Rueda. Para ele, o Santos está no caminho certo, disse um torcedor santista pelo Twitter. Parabéns aos envolvidos. Andrés Rueda, peça ajuda. Afinal, você não entende nada de futebol. Precisamos contratar, afirmou um adepto santista. Outro santista afirmou. Parabéns, Rueda. O seu show de gestão está nos fazendo passar mais uma vergonha. Finalizou outro torcedor santista. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão, o nosso glorioso Santos Futebol Clube, tem alguma possibilidade de ir até a final do Campeonato Paulista? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.